Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Gente, hoje eu trago uma novidade aqui pra vocês, que esse hidratante que vocês me pedem muito, que vocês amam, vai voltar no ciclo 17 da Natura. Gente, eu ainda não recebi a revista, eu ainda tô no ciclo 13, gente, mas o setor aqui de São Paulo, capital, é o mais atrasado. Então eu não vou ter a revista, tá gente, não vou ter o PDF, só tenho a informação de que esse kit maravilhoso vai voltar. Eu acredito que o ciclo 17 começa lá no finalzinho de setembro, lá pro dia 20, 23. Ele vai vir como presente de Natal, um dos presentes mais lindos de Natal que eu vi, que é o seve amêndoas e flor de ameixa. Vai voltar tanto ele quanto o óleo corporal, gente, eu estou assim impactada. Eu deixei de usar o meu pra não acabar, gente, porque ele é maravilhoso, gente, ele é divino, ele hidrata. Gente, pra quem tem a pele extremamente seca, vai amar, perfumado, aquele cheiro bem adocicado, bem de formiga mesmo. Gente, eles são perfeitos. Essa linha seve, pra mim, na minha opinião, é uma das melhores amêndoas e flor de ameixa. Vai vir o óleo corporal ou hidratante e a caixinha presenteável vai estar por R$ 94,90 na promoção. Lembrando, né, meus amores, que no dia do lançamento teremos cupom de desconto, sim, pra vocês pagarem mais barato que a da promoção aqui. Já vai estar na promoção por R$ 94,90, então, com o meu cupom, gente, economia da certa. Lembrando, meus amores, que eu vou deixar aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, com o fixado nos comentários, o link clicava do meu espaço digital pra vocês conhecerem todos os produtos e promoções. E o cupom que nós temos agora, vigente, que é o Plena, pra vocês aproveitarem também outras ofertas. Gente, tá do babado, gente. Tem muita promoção lá no meu espaço digital. A gente corre lá que tá valendo muito, muito a pena. Então, pra quem está louco por essa linha, então ela vai voltar. Então, aproveite pra fazer estoque, porque eu vou fazer. Eu ainda guardei um óleozinho e um hidratantezinho, mas o meu, ó, é que a embalagem, ela é bem pesada, né? Não dá pra ver, ele é bem escuro. E assim, ele hidrata muito, gente. Um pouquinho que você passa, a pele fica uma seda, um veludo. Não sei se peles oleosas vão gostar muito, porque ele fica bem hidratado. Então, recomendo passar bem pouquinho, porque senão ele acaba ficando mais oleosinho, tá, gente? Que é da linha Serve. Todos os hidratantes da linha Serve, eles são mais consistentes, mais pesados, gente. Que cheiro! Hum, cheiro de ameixa em calda. Ai, gente, coisa louca. Nossa, pra quem ama um docinho, e ele gruda, ele fica o tempo todo no corpo, gente. Ele gruda na alma, no corpo, onde você passar. Enfim, agora chegou a hora da fofoca, fofoca daqui, tô fofocada aí, já quero saber. Conte-me tudo, não me escondem nada. Vocês já usaram essa linha Serve, vocês gostam. Conte, conte aqui pra mim, tá bom? Então é isso, um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente!